É praticamente impossível você não encontrar o que procura aqui na Atenê. Agora, mais do que isso, ele presta pela qualidade do produto. E a única preocupação que você vai ter é escolher o material. E a Atenê vai executar desde a pequena obra até aquela obra imensa, né? O que vocês quiserem, pias, lareiras, lavatórios, escadas, pisos padronizados, paginados. Os nossos vendedores são arquitetos, se você quiser vir com o seu, venha também. Enfim, uma empresa com muita estrutura, engenheiros vão fiscalizar a obra, tá? Nós temos a melhor mão de obra do Brasil, melhor preço, qualidade e condições de pagamento. Eu comprovo, eu não falo da boca pra fora, dá uma olhada. Cinza Castelo na medida 50 por 50. Ó Crita Bira na medida 40 por 40. Só tava preço promocional aí. Esse material é bem mais caro que isso. Muito bem, eu vou fazer a R$ 36,90 ao metro quadrado em 8 vezes iguais e sem juros. Arrebentou. Mais IPI. E se você quiser pagar a vista, vem pra cá, ainda vou te dar um desconto em cima dos R$ 36,90. E mármore? Branco Tassos A1 na medida 30 e meio, 30 e meio. Estatuário Venato 45,7 por 45,7. E ali ao lado, Branco Volacazestra na medida 40 por 40. R$ 139,00 o metro quadrado à vista mais IPI. Ninguém, eu desafio o mercado inteirinho, ninguém chega nos meus preços. Bom, você que procura variedade, qualidade, preço, bom atendimento e tudo pra fazer aquela obra. No capricho, do jeito que você merece, tem que correr pra atendimento. E a promoção de aniversário à loja inteira em 8 vezes iguais e sem juros. Aproveitem. Aqui, Marquinhos São Vicente. Número 23, em frente ao Walmart do Pacaembu. Telefone 3824-6888. E Avenida Ibirapuera. 2.934, em frente ao shopping. O telefone de lá é 5092-2329. Vem. Vem.